Tá tão quente que o fogo tá consumindo os cortes do dobra aí Temperatura E aí E aí E aí E aí Os gatos vêm aí na varanha do meu gelo, só pra aí vei, tudo sério com o morro, só pra aí, só pra aí, só pra aí, só pra aí. Tá aí, ó, 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 ó.